Bom, montei. Resumindo, era realmente óleo entre as duas lentes, da mesma forma que eu desmontei, é o inverso, né? Fiz a montagem, ok? Apertei tudo certinho aqui, fiz a sepsia interna, limpeza de todas as lentes, a parte também da mola que não estava funcionando, estava bem sujo e oxidado, a mola estava oxidada, o interior também oxidado, dava a impressão que estava até amassado, que puseram isso na morsa, né? Mas eu consegui fazer, dei um pequeno lixamento interno com uma lixa d'água 380, ferro, né? Lixa d'água 380, ferro, para ferro, e passei o WD, um limpador UCIF, limpador de metal, aí já tem a condição aqui de amortecedor. Travei, lacrei, a capa preta não deve ser retirada, ok? Tampei todos os orifícios, se amanhã ou depois. É, se jogar no óleo ou tacar óleo aqui, não vai ter jeito, vai infiltrar mesmo, porque essa objetiva não é para óleo, certo? E, ok, executado o serviço.